Uma moradora de Petrolina de Goiás precisa de ajuda para trazer o corpo do filho dela de volta para o Brasil. O jovem Guilherme da Silva morreu atropelado durante um tiroteio na Inglaterra. O Guilherme Alves preparou uma reportagem e a gente mostra agora. O Guilherme, ele era um filho alegre, sonhador, menino querido por todos aqui na minha cidade. E trabalhador, né? E não só aqui, mas lá onde ele mora também. O pessoal acolheu ele como se fosse família. É assim que a mãe de Guilherme Messias da Silva, de 23 anos, descreve o filho. O jovem, que era entregador de delivery, morreu no final de outubro depois de ser atropelado durante um tiroteio em Bristol, na Inglaterra. Ele estava no exterior há dois anos. E ele foi para lá procura de trabalho, né? Para o câncer de vida. E acabou acontecendo. E depois que ele foi para lá, ele nunca voltou no Brasil. A família do Guilherme ficou sabendo da morte dele pelos amigos, que ainda buscam respostas para o que aconteceu com a polícia local. Os pais do Guilherme querem trazer o corpo dele para o Brasil, velá-lo e sepultá-lo em Petrolina de Goiás, terra natal do jovem. Para isso, eles estão pedindo ajuda e precisam de 90 mil reais. A família já conseguiu uma parte do dinheiro, mas precisa do restante para que o translado seja feito. A gente quer a ajuda, a quantidade, não importa o valor. O valor é a pessoa, é o coração de cada um. Pode ser até 50 centavos. Cada pessoa que está ajudando, né? Um ajuda, até 10 centavos. Se cada pessoa ajudarem, é rápido, né? Para o corpo chegar no Brasil. Enquanto Rosângela espera para dar o último adeus ao filho, o coração dela segue apertado. Eu preciso ver meu filho, tenho de ver ele, meu filho, eu tenho de ver pela última vez.